Os Espíritos do Senhor Que são as virtudes dos céus Qual imenso exército Que se movimenta ao seu comando Se espalham sobre toda a terra Semelhante a estrelas cadentes Abrindo os olhos aos cegos Iluminando os caminhos Em verdade vos dizemos São chegados tempos marcados Em que todas as coisas Hão de ser reestabelecidas Em seu real sentido Baixando o véu e dissipando as trevas Exaltando os poucos justos Confundindo os muitos orgulhosos Homens, almas e irmãs a quem amamos Aqui estamos juntos de vós Amai-vos também uns aos outros Homens, almas e irmãs a quem amamos As grandes vozes do céu Ressolam como sons de trombetas Que ecoem no espaço De um extremo ao outro Que no hino sagrado Desça o coro dos anjos Aos filhos transviados Pela ovelha perdida Reunindo o rebanho Consolando os aflitos Em verdade vos dizemos São chegados tempos marcados Em que todas as coisas Hão de ser reestabelecidas Em seu real sentido Baixando o véu e dissipando as trevas Exaltando os poucos justos Confundindo os muitos orgulhosos Homens, almas e irmãs a quem amamos Aqui estamos juntos de vós Amai-vos também uns aos outros Homens, almas e irmãs a quem amamos As grandes vozes do céu Ressolam como sons de trombetas Que ecoem no espaço De um extremo ao outro Que no hino sagrado Desça o coro dos anjos Aos filhos transviados Pela ovelha perdida Reunindo o rebanho Consolando os aflitos Que ecoem no espaço De um extremo ao outro Que no hino sagrado Desça o coro dos anjos Desça o coro dos anjos Aos filhos transviados Pela ovelha perdida Reunindo o rebanho Consolando os aflitos Que ecoem no espaço De um extremo ao outro Que no hino sagrado Desça o coro dos anjos Desça o coro dos anjos Aos filhos transviados Pela ovelha perdida Reunindo o rebanho Consolando os aflitos Desça o coro dos anjos E aí